Tudo certo com vocês? Meu nome é Eduardo, sou o dono da Green Sock e estamos aqui para mais um vídeo de conteúdo para vocês. Galera, antes de fazer o vídeo, vocês que não são inscritos no canal, já se inscreve, tem muita coisa boa aqui sobre futebol virtual. Aliás, tem praticamente um curso completo, um curso básico completo para você. Aqui se você olhar estratégia por estratégia, você vai perceber que tem um curso praticamente completo. Aqui para você já ter uma noção de como operar nesse futebol virtual de forma mais profissional, de forma mais assertiva e ter muitos resultados. Se você não tem tempo de operar, eu tenho pouco tempo de operar, eu não consigo, eu tenho dificuldades, eu quebro a minha banca. Então, dá uma olhada até o final desse vídeo que você vai perceber que eu posso operar diretamente para você e para você ter resultados como esses aqui que eu vou mostrar agora para você. Se liga, olha só, lembrando que essa conta é uma conta de R$1.000,00, é uma conta de um cliente que está com a gente aqui há 5 dias mais ou menos, acho que há 5 dias, ou pouco menos de uma semana. E se liga nos resultados dele, olha só, vou mostrar para vocês os ganhos e perdas das 48 horas dele. Galera, estão falando de uma banca de 1K, ou seja, ele entrou com R$1.000,00 e em 48 horas ele já lucrou R$916,00. Isso porque a gente não operou ontem, porque o dia estava um pouco instável ontem, enfim. Mas olha só, os últimos 7 dias, sério galera, R$2.716,00. Isso quer dizer que ele entrou com 1K, olha só isso, ele entrou com 1K, e se ele não tivesse sacado nada, imagina que ele não sacou nada, ele já teria hoje, essa mesma conta dele, R$3.700,00, ok? Ele lucrou R$1.700,00, aliás, R$2.700,00 em cima de 1K que ele tem, certo? Então, isso aqui galera, ah, então você pode perceber, ah, mas tá, beleza, mas ele saca, porque o importante é isso, né? Tem muita gente que acha isso importante, beleza, eu também acho isso importante, portanto, vamos lá nas últimas 48 horas, quanto é que ele sacou. Galera, siga nesses saques aqui, olha isso aqui galera, R$766,00, R$150,00, ok? Isso aqui é só de saque, vai tá passando aí na tela pra vocês alguns prints de alguns alunos, tá, de nossos clientes aqui, tá? E a gente printa pra mostrar pra vocês que esses resultados são reais, e que a gente faz, cara, a gente faz 30, 40, às vezes a gente faz 80% de lucro todos os dias, diretamente na conta dos nossos clientes, tá bom? Essa banca, essa aqui, por exemplo, foi uma meta, vai tá aparecendo o print aqui em algum lugar na tela pra vocês, foi uma meta só em uma banca de 1K, também, tá bom? Então se você não tem tempo de operar, quer mesmo ter resultados efetivos diretamente na sua conta, não perde tempo, tá? Vem pra cima, vê se é um cliente Green Soccer.